Vocês já sabem que o Akinator sabe de tudo, pelo menos de tudo que é de personagem, né, Chi? Ele consegue ler a nossa mente e adivinhar o que a gente tá pensando. Exatamente, pelo menos essa é a proposta dele, né, Gabi? Mas vamos ver se ele sabe e conhece realmente todos os personagens. Fictícios ou reais? Aqui a gente vai trabalhar hoje com fictícios. Sim. Começando por quem, Gabriel? Talquinton. Talquinton. Será que ele conhece? Então, a primeira pergunta aqui é, o seu personagem mora no Brasil? Primeiro, eu quero saber se você conhece o Talquinton, que esse gato... É, claro que conhece, né? É o gato aí do jogo, né, Chi? Isso, não tem como. Todo mundo conhece, né, Gabi? Ok, todo mundo não. Eu acho que a minha avó não conhece. Provavelmente. Mas porque ela não joga. Gabi, sem mais delongas, o seu personagem mora no Brasil? Olha, o Talquinton, Chi, ele... Provavelmente não. Aliás, não. Não é melhor colocar provavelmente não? Vamos pôr, porque ele pode morar na casa das pessoas, né, Gabi? Provavelmente. E aí, até nos nossos corações. Não, não. O seu personagem é uma garota? Não. Ele é um gato. O seu personagem usa roupa? O Talquinton usa roupa? Não. Mas ele usa, às vezes não usa. Você não pode dar uma roupinha? Dá pra colocar, mas como ele chega no jogo, não. Provavelmente não. Ah, Chi, era provavelmente não. Você bateu a mão aqui. Você não pode responder errado. O seu personagem foi ou é um animal? Ele é um animal. O seu personagem sabe falar? Então, aí é que tá. Provavelmente sim. Sabe por quê? Por quê? Porque às vezes tem aquela função de você falar e ele repete. Isso, então eu vou pôr provavelmente sim, Gabi. É relacionado ao terror? Não. O seu personagem tem a pele azul? Gabi, eu não sei. Ele tá achando que é o Hugwug. Ah, será? O Hugwug tem a pele azul. Ah, verdade, mas não. Mas o Tom, não. Não. Caminha sobre quatro pernas? Gabi, sim, porque ele é um gato, mas ele fica em pé. Vamos colocar provavelmente sim. Seu personagem tem poderes? Não. Isso ele não tem. Isso a gente sabe. Vive na floresta? Não. Ele tem a casinha. Seu personagem é um gato? Sim. Mano, olha onde ele já chegou, velho. Seu personagem é laranja? Não, né? Ele não é laranja. Não. Seu personagem faz parte de Tom e Jerry? Não. Apesar de ter esse nome. Uhum. O seu personagem é de um jogo. Olha só onde ele chegou, amor. Sim, ele é de um jogo. Seu personagem repete o que você fala? Sim, ele repete. Eu não acredito que ele sabe. É um super herói? Não. Acho que ele está confirmando. É cinza. Seu personagem é cinza, ele é. Sim, ele é cinza. Talking Toons! Caramba, mano! O que foi? Gasgou? Gasguei, Gabi. De emoção? Personagem do aplicativo Talking Toons. Gente, como ele sabe, mano. Impressionante. Olha só. Muito bom. Ele descobriu. Ah, mas Shirley, eu quero testar mais a fundo os poderes dele. Talking Toons. Talking Toons. Talking OK? Talking OK. Por exemplo, será que ele conhece a Momelong Legs? Não sei, cara. Momelong Legs. Mas a primeira pergunta é, o seu personagem é mau? Poxa, velho, já ouviu o que eu falei. Acho que ele ouviu. Você está ouvindo o que eu estou falando? Parar de ouvir. É má, né? A Momelong Legs. A Momelong Legs é malvada. E sim, né, Gabi? É uma menina? Não é possível, velho, que ele já está descobrindo. É uma menina? É uma menina. Quer dizer, provavelmente sim. É rosa? Não é possível que ele já está sabendo, Chico. Eu acho que ele está ouvindo a gente falar. Vou falar que sim. Esse jogo não ouve vozes. Parece parte de Five Nights at Freddy's? Não. Tem poder elástico? Eu acho que tem, né? Porque ela tem aqueles braços, né? Vamos falar que sim ou... Sim. Sim. Seu personagem é preto e branco? Não. Seu personagem está ligado a aranhas. Ela parece uma aranha. Não parece? Vamos falar que sim. Eu acho que ela é uma aranha. Sim. Mas já, mano! Ele descobriu muito rápido. Vamos pensar em outro. Ah, ó. Já está pensando em... Nem falamos nada. É. Ele está perguntando se é de terror. Então vamos pensar em um personagem que não seja de terror. Então vamos pensar na Mônica. Mônica. A Mônica. Da turma da Mônica. Fecho. Seu personagem é relacionado ao terror? Só para o Cebolinha. Vou colocar aqui não. Seu personagem usa barba ou bigode? Não. Seu personagem tem cabelo? Sim. É uma menina? Começou assim. Sim, é uma menina. Mas tem várias, né, Gabi? O seu personagem é de um jogo? Não. Não. E ele mora no Brasil? Mora. Ele mora no Brasil, né, Xi? A Mônica mora no Brasil. A Mônica mora mesmo. Seu personagem te conhece? Não. Então saiba a Mônica não sabe quem eu sou, não. Tem mais de 18 anos? Não. Não, ela é uma menina, né, Xi? Aham. É um desenho? Sim. Ah, não acredito. Gente, olha o que ele perguntou aqui. Seu personagem é dentuço? Sim. Seu personagem faz parte da série Turma da Mônica? Sim. Seu personagem já casou? Não. Ele já sabe quem é. Eu acho que é a Mônica. A Mônica da Turma da Mônica. Gabi, não tem nada que esse gênio não saiba. Mano, ele é muito profissa, né? Muito, muito, muito. Ah, Gabi, eu não faço ideia mais do que perguntar. Aliás, eu faço. Vamos pensar em uma personagem, Gabi, que vai confundir ele. Porque não é meio jogo, meio desenho, meio tudo. Hello Kitty. Hello Kitty. Gostei. Vamos ver se ele vai adivinhar. Senhor gênio, senhor gênio, tente adivinhar em quem estou pensando. Seu personagem é uma menina? Não posso dizer. Adivinhe. Provavelmente sim. Seu personagem é relacionado ao terror? Não. Seu personagem foi ou é um animal? A Hello Kitty é... O que é a Hello Kitty é? É um gato, é uma gatinha. É uma gatinha? É. É de um jogo, Xi? Não. Seu personagem é de um desenho animado? Também tem desenho. Provavelmente... Quer falar provavelmente sim? É. Provavelmente sim. Seu personagem, ele possui asas? Não. E ele sabe falar? Não. Ele anda sobre duas pernas? Sim. Seu personagem é branco? Sim. Ela é branco, Xi? É, Gab? Você não sabe quem é a Hello Kitty? Seu personagem é um gato? Sim. Estou adivinhando já. Ah. Usa um laço rosa na cabeça. Ele já sabe. Ela usa rosa ou vermelho? Não, é rosa, né? É rosa? É rosa. Hello Kitty é rosa. Deixa eu pôr no Google. Mano, é rosa mesmo, velho. Rosa. Sim. Ele já sabe, né? Já... Hello Kitty. Vamos pro Sr. Gênio. Eu não sei como o Sr. Gênio faz isso, mas ele é genial, viu? Ele é genial. Todos os personagens ele conhece. Tem uma próxima, Gabi. De repente, os mais novos ele não conhece. Mirabel. Mirabel. Mirabel lançou não faz tanto tempo, né? Aham. Seu personagem usa roupas femininas? Sim. Como ele sabe? Ele foi bem na feminina. Existe na vida real? Não. É uma criança? Mirabel é criança? Eu acho que não. Seu personagem tem cabelos escuros? Tem. Vem de um filme da Disney. Não, mas peraí. Xi. Tem vários? Tem vários. Não é possível que logo assim ele vai pelo menos... Só se a gente estiver ouvindo mesmo, Gabi. Ele não ouve. Ele não ouve. Seu personagem vem de um filme da Disney? Sim. Será que ele está ouvindo, Gabi? Tem duas irmãs. Gente, não sei. Mirabel tem irmãs. E agora? A gente não assistiu o filme. É melhor por não sei. Não sei, mas é porque quem assistiu o filme, Gabi. Quem assistiu o filme sabe. Mas quem não assistiu com a gente? Vamos por não sei. Mas você vai confundir o Sr. Gênio. O seu personagem tem poderes? No filme ela não tem, mas acho que ela se encontra no final, né? Então provavelmente não, Xi. O nome do seu personagem aparece no título de um filme? É Mirabel o nome do filme? Não é. Não, é Encanto. Não. Seu personagem dá óculos? Sim. Ela usa. Ela usa mesmo. Faz parte de Encanto? Mano do céu, ele vai descobrir. O seu personagem é o personagem principal de um filme? Sim. É. Mirabel Madrigal. Mesmo a gente não sabendo responder todas as perguntas, ele foi lá e acertou. Ele sabe. E se a gente pensar num personagem, mas que não seja o personagem principal do filme? Por exemplo, Frozen. Aham. Quem que não é o principal? O Olaf. Vamos ver se ele conhece o Olaf? Tá. Seu personagem é uma menina? Não. Seu personagem faz parte de um anime? Não. Seu personagem tem forma de um animal? O Olaf. O que não é animal? Não tem animal. É um boneco de neve. É. É de um filme? Sim. É um super-herói? Não. Tem cabelo? Não. Usa roupas? Ele usa só uma gravatinha. É. Mas não. Não usa. Seu personagem é branco? Sim, sim. Ah, mano. Tá relacionado ao gelo. Não é possível. Gente, é muito rápido. Ele descobre, tipo, do nada. Sim. Faz parte de Frozen. Sim. Olha. Mano do céu. Quantas perguntas ele fez. Gente, foi muito rápido. Eu tô falando que ele tá ouvindo também. Ele tá ouvindo esse gênio. Ele não ouve, velho. Ele não ouve. Gabi, o tablet tá ouvindo e tá contando pra ele. Não tá? Tá. Você é Boba Rose? Tapete. Tapete do Aladdin. Mas o Tapete do Aladdin... Não, não, não. Não é possível. No Aladdin tem vários personagens. Não é possível que justo o Tapete do Aladdin vai descobrir. Mas o Tapete do Aladdin tem nome? Sim. Vai ser. Se chama Tapete do Aladdin. Gabi, o Tapete não é um personagem. Ele não é o bonzão? Ele não é o bonzão? Vamos ver se ele é o bonzão. Isso é do gênero masculino? Não. Não. Provavelmente não. Claro que não. Não, a gente não tem certeza. Não, não. Mas ele é o Tapete, não a Tapete. Não, você não sabe. Seu personagem tem cabelos loiros? Não. Está relacionada a água? Não. É uma princesa seu Tapete? Não. Seu personagem tem irmão ou irmã? Não. Seu personagem vem de um filme da Disney? Sim. Ele atua no papel de um vilão? Não. Ele usa roupas femininas? Não. Ele usa roupa? Não. Seu personagem tem dois olhos? Não. E ele fala? Não. O seu personagem pode voar? Sim. Faz parte de Aladim? Sim. Não acredito, mano. Gente. Está vendo, Xi? Eu nunca imaginei. Cara, mano. É muito da hora. Eu nunca imaginei. É muito legal mesmo, porque você pode perguntar várias coisas e não teve nada. E olha que a gente tentou, hein? A gente tentou enganar ele. O Tapete foi o master e não deu certo, gente. Escreve aí nos comentários outros personagens que talvez o gênio não saiba quem é. E também qual outro jogo você quer que a gente jogue aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!